E aí, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho de como eu organizo a minha semana e como eu organizo ela no meu planner. O planner que eu utilizo é o meu plano perfeito. Ele é excelente, tem várias categorias como agenda, vida pessoal, relacionamento, fé, casa também. Então, assim, é um planner completasso sobre toda a organização da sua vida inteira, tanto ainda da sua rotina, né, quanto as outras áreas também da vida. Mas nesse vídeo especificamente eu vou mostrar como eu faço a agenda, o que eu vou fazer no meu dia. Pra eu conseguir me organizar melhor, né, saber o que eu preciso fazer e cumprir. Porque às vezes eu ficava assim, nossa, minha mente ficava muito cheia, às vezes surgia ideia de vídeo, surgia ideia de outra coisa. E aí eu ficava atolada e acabava não fazendo nada. Aí eu resolvi, comprei esse planner e no início eu tentei fazer de uma forma lá que eu vou demonstrar pra vocês. Mas não dá muito certo, ficou muito desorganizado. Enfim, sei que hoje eu faço de uma forma que tá dando muito certo. E eu vou mostrar pra vocês tudo. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like aí nesse vídeo, pra eu trazer mais vídeos assim, tá? Então, bora lá pro vídeo! E eu inicio colocando o período, de acordo com o dia da semana. Por exemplo, na segunda, aí eu coloco manhã, tarde e noite. E vou preencher com o que eu preciso estar fazendo. Aí eu coloco de preto. E sempre antes do que eu preciso fazer, eu coloco uma caixinha, um quadradinho, pra eu tá marcando se eu fiz, se vou fazer no dia seguinte ou se eu não fiz. E eu vou preenchendo tudinho dessa forma, todos os dias da semana. O quadradinho, o período e o que eu preciso estar fazendo. E eu sempre vou intercalando as cores, pra deixar um ar mais bonitinho, mais organizado. Aí eu intercalo entre o laranja, o rosa e o roxo. E o preto é o que eu escrevo as tarefas que eu vou fazer durante o dia. E essa caneta preta que eu utilizo pra escrever as tarefas é a CIS-SPIRO 0.7. Ela é excelente. O traço é bem fino, bem preciso. E eu acho que o traço dela dá todo o acabamento na letra, fica aquela coisa mais harmônica e linda. E as canetas coloridas que eu utilizo, elas são em gel, neon, das cores roxo, laranja e rosa. Ela é a Jocar Office, eu vou deixar a fotinha aqui delas. E depois que eu termino de preencher todas as tarefas que eu preciso fazer, eu venho com esse adesivo e vou colocando o dia correspondente ao dia da semana. Segunda, terça, quarta, enfim. E aí eu vou colocando de acordo com o mês que eu selecionei a cor. Essa é uma cor meio verde água, meio Tiffany. Me corrijam se eu estiver errada. E com a outra cartela de adesivos, eu vou colocando o que é importante, o que eu preciso lembrar. Só pra dar aquele acabamento e deixar mais bonitinho ainda. E tcharam! Ficou assim, o geral foi esse. Ficou bem bonitinho, tá vendo as cores? Tanto que dá aquela harmonia. E agora, mais detalhadamente, eu vou explicar pra vocês o que eu faço em cada parte. Nessa parte de anotações, eu coloco algumas coisas que eu preciso fazer ainda, melhorar. Como foco, disciplina e determinação. E eu coloco até a figurinha de não esquecer. Embaixo, eu coloco os hábitos. Como estudar, treino, devocional, massagem, beber água e YouTube. E aí, eu vou marcando de acordo com o dia, quanto que eu fiz. Já a parte de preencher a agenda, realmente, eu divido por manhã, tarde e noite. Como eu havia falado pra vocês. E coloco as caixinhas pra ver o que que eu fiz e o que que eu não fiz. E aí, eu coloco tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Pela manhã, pela tarde e pela noite. Porque dividindo por período, fica mais fácil de você se organizar e fazer o que que precisa ser feito. E no domingo, deixa essa enfeitadinha aí pra ficar bem bonitinho. E nesse planner, também, vem várias cartelas pra você preencher o dia com várias cores diferentes. Não esquecer, é importante, aniversário. E também, com os meses do ano. Tem dias que, às vezes, não dá pra fazer. Eu coloco um xizinho lá, ou coloco uma setinha pro lado, pra fazer no dia seguinte. Mas é melhor você não fazer no dia uma coisa, do que você deixar de fazer um monte de coisa. Então, realmente, foi a forma que eu encontrei pra tá me organizando melhor. E a forma que eu encontrei também pra tá mostrando pra vocês como que eu faço essa organização. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Comenta aqui embaixo se você teve alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre organização. Enfim. E me segue lá no Instagram, que você vai acompanhar toda semana. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!